Você já precisou ficar digitando aí no seu celular Motorola Moto G32 com apenas uma mão e percebeu como ele não fica ajustado porque o tegrado ele aparece na tela só que se você vai usar apenas uma mão você percebe que tem posições que a mão não chegaria do outro lado seja ela esquerda seja ela direita não importa você percebe que a sua mão não fica bem ajustada então esse celular ele traz essa função que é bem interessante que ele vai ajustar dessa forma você vai ter uma melhor experiência ao segurar e usar o seu celular com apenas uma mão bem-vindo ao canal Descomplicando sou Ederson William e vamos seguir aqui para mais esse tutorial beleza o que você vai fazer é o seguinte em qualquer local que eu for clicar pesquisar encontrar recursos ele vai aparecer o teclado por exemplo pesquisar apps olha o teclado aí então ele está aqui só que se eu fosse segurar aqui o celular com apenas uma mão como eu disse pode ser que ele não fique tão bem ajustado fique um pouco mais longe então você tem essa função que é nativa aqui no teclado do celular você vai fazer assim ó clicar na lupa ao clicar na lupa várias outras opções vão aparecer aqui na tela e dentre essas que aparecem você tem aqui a preferências posso clicar ali ó preferências várias opções aparecem de novo e você tem aqui em layout uma opção chamada aqui ó layout modo para uma mão ele por padrão está desativado mas você pode simplesmente ativar e com uma vez em cima e agora você escolhe você pode estar com a necessidade de usar ele mais para mão direita ou ainda mais para a mão esquerda então vou aqui ó usar na mão direita clico nele e agora eu vou usar esse teclado para a mão direita beleza já deixei aqui ó para trás de novo para trás de novo e agora ele já vai ajustar quando você clicar aqui em pesquisar algo ele vai aparecer um teclado já ajustado mais para o canto direito lembrando que se você não for inscrito no canal não perca tempo e faça sua inscrição ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aprender o conteúdo de qualidade e assim mostrar ao youtube que você gosta dos nossos vídeos e quer que ele recomende mais e mais para vocês então aquele já ficou ajustado pode ver que ele trouxe toda a estrutura do teclado mais para a mão direita aí você pode se perguntar assim mas aí eu vou ter que voltar lá naquela mesma tela se eu quiser ajustar para o lado esquerdo não vai ele vai fazer assim ó tem uma setinha para o lado troquei de lado de canto agora tá aqui mais ajustado para a mão esquerda quero voltar para a mão direita quero voltar para a mão esquerda ou simplesmente quero agora deixar ele no tamanho normal de novo essa opção aqui ó cliquei nela rapidamente ele volta aqui na parte de cima do vídeo você vai encontrar a recomendação de um vídeo para continuar assistindo e aprendendo e a nossa playlist com muitos outros vídeos do moto g32 que você não pode perder assista os vídeos maratona e conteúdo que com certeza você não vai se arrepender gostou do vídeo deixe um like compartilhe com seus amigos e até a próxima